Começa a caça laser. Mario Kart. Quem pega o laser? Gente, eu tô filmando sem flash, porque senão não aparece o laser. Olha lá, olha lá. Os três doidinhos caçando laser. Dá uma parada, Fá. Dá uma parada no laser. Aqui. Vou levar ele pra um lugar um pouco mais iluminado. Isso, por favor, que eu tô sem flash. E a Bianca não quer saber de brincar, ó. Ainda, né? Deixa eu ver se eu for. Segue aqui, mãe. Segue aqui, ó. Não, não. Aqui. Aonde? Aonde? Nossa! Como que eu fazia esse tapete? Caçaleiro. Peraí, peraí. Deixa eu pegar na parede. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha lá, mostra na parede. Ai, meu Deus do céu. Tá muito engraçado. Cara, ele está pulando um metro de altura. Olha as cabecinhas virando, ó. A Mingau não quer pegar, não? Tá ficando fraco o laser. Tá ficando fraco? Tá. Ah, então eu vou parar. Ó, o Mijão tá lá plantado esperando o laser, filho. Nossa, ó, pulando a chupeta. Vai lá, vai lá. Ah, esse laser é melhor. Uau! Uau! Ai! Na árvore agora. Vai lá, vai lá. Vai lá. Estão chegando mais. Aqui, ó. Filma a chupeta lá em cima. Filma, não. Nossa, olha a luz nela. A sombra. A sombra na parede, ó. Muito legal. Vai na parede, vai na parede. Vamos ver eles pulando. Uau! Saiu de altura. Nossa Senhora. Nossa. É a Olimpíadas dos gatinhos. Salto com obstáculos isso aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. É assim, eu me perco, filho. Peraí. Olha, olha. Filma o papai. Filma o papai aqui, ó. Subi na perna. Não, põe no claro, porque eu tô sem zoom. Sem zoom oil. Tô sem flash. Nossa, eles tão doidos. Até eu, tá dando tontura em mim. Olha aí. Caetano, isso aqui é ótimo se você tem um gatinho gordo em casa, viu? É. Tipo o Garfield, por exemplo. E nunca ponte laser no olho de ninguém. É, nem dos bichinhos, por favor. Caça laser, caça laser. Deixa eu finalizar. Vai lá, vai lá na parede. Vai lá na parede que tá ficando longo o vídeo. Vai lá. Um, dois e... Olha lá, olha lá. Pega, pega, pega. Um, dois e... Eita. É, gente. Os gatinhos aqui não tão afim de dormir, não. O negócio é pular. Vai lá. Dá um pulão. Vão, menino. Que eu quero finalizar aqui. Vai. Um, dois e... Pula. Vai, chupeta. Cansou. Chega, cansou. Gente, desisto. Não, desisto não. Vai lá, mijão. Vai lá, vai lá, vai lá. Ok, gente. Brincadeira acabou. Beijo. Tchau.